Um acidente na tarde deste sábado, no BR-262, entre Reduto e Manhã Ossu, com uma vítima fatal e uma vítima grave. Tadeu Lima, policial rodoviário padrão, para a gente acompanhar o atendimento a essa ocorrência. É um acidente de gravidade extrema, onde teve uma vítima fatal. Foi próximo a Reduto, logo após o trevo de Reduto, no local de subida, onde o condutor da motocicleta invadiu a contramão, colidiu com dois automóveis, ele colidiu no primeiro e um dos ocupantes da moto foi projetado debaixo do segundo automóvel e esse ocupante veio a falecer. E o outro ocupante da moto teve lesões graves, foi socorrido para a UPA de Manhã Ossu, foi socorrido pelo corpo de bombeiro e está em estado grave. Então foi um acidente bem complicado, onde envolveu dois automóveis e uma motocicleta. Isso gerou grande complicação no trânsito, o trânsito ficou fechado por um bom tempo, porque as duas pistas estavam ocupadas com o veículo, com a moto, então gerou um grande transtorno no trânsito também. Tadeu, uma orientação, principalmente o condutor de motocicleta, é um veículo ágil, porém frágil. Uma questão de acidente, o condutor, o ocupante da motocicleta, geralmente sofre perimentos graves, né? É, exato. A motocicleta é um veículo de menor porte, é um veículo que requer mais atenção por parte do condutor, por ele ser mais leve, ser um veículo mais fraco. No impacto, ele sofre uma consequência maior e não tem proteção para os ocupantes também. Então, os condutores de motocicleta, as pessoas que utilizam a moto, ele tem que ter um cuidado diferenciado quanto a esse tipo de veículo. Dirigir com mais atenção, é atenção própria para o próprio veículo. Cada veículo exige um tipo de atenção, um tipo de cuidado, né? E motocicleta tem que ter mais, porque não tem nada que protege o corpo do condutor. Se ele se envolver no acidente, o corpo que vai sofrer todo o impacto, vai ser projetado, qualquer queda corre um risco de lesão grave, mesmo que seja uma queda leve. Então, o condutor precisa de ter, o condutor de motocicleta, ele precisa ter uma atenção diferenciada. Precisa de ter mais cuidado que os outros por causa dos riscos que ele corre. Precisa de ter mais cuidado que os outros por causa dos riscos que ele corre.